E o Raptor 3 foi mostrado pelo Elon Musk, cara, ele mandou essa foto que está do seu lado direito, a gente vai analisar ela com calma aqui para vocês entenderem porque que esse motor é ainda mais revolucionário do que os outros que a gente já viu, tá bom? Então, eu fiz aqui um comparativo dos três Raptors que foram desenvolvidos até hoje, né, a versão 1, 2 e 3, respectivamente, certo? E aí, o que é interessante a gente ver como foi simplificada a parte visual, né, então o Elon falou várias vezes a respeito disso, né, por que que eles querem mudar o Raptor e tudo mais, porque tudo isso aqui, cara, é peso, tá? E quanto mais peso e mais complexidade você colocar no foguete, pior, tá bom? Então, você vai colocando coisa aqui, coisa lá, coisa aqui, coisa lá, isso vai dar mais trabalho, vai ter mais chance de dar falha. Então, se você notar aqui, vai ter vários pontos ao longo dessa, aqui do Raptor, que eles tiraram, simplesmente tiraram coisas, tá? Aqui, esse monte de tubulação aqui, ó, já no Raptor 2, já foi tudo embora, né, já foi um monte de coisa embora. Aqui ainda tem, essa daqui ainda tá mantida, né, você vê que ela tá um pouquinho alterada, né, fizeram umas alterações, mas ainda tá. Aqui esse, essa junção da turbina aqui do metano também, e por aí vai, né, então, algumas coisas foram sim mantidas de uma versão pra outra, porque é o processo normal. E aí você vai vendo que eles vão retirando muita tralha daqui, muita tralha. Muitas dessas coisas são tubulações, que passam coisas menores, né, um pouco de propelente, um pouco de gás, um pouco disso, um pouco daquilo. E isso tudo, é, vai, é, eles foram incorporando no corpo do Raptor. Só que agora, nesse Raptor 3, cara, a coisa ficou muito louca, tá? A coisa ficou muito louca. Porque aqui, eu tive até que olhar essa imagem com muitos detalhes e muito próxima pra ver se isso aqui não era, é uma imagem falsa, cara. Animação, não vou falar falsa, mas é uma concepção artística. E, aparentemente, não é mesmo, tá? É, mas porque é, 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 é impressionante. Isso aqui parece até mentira. Aqui a gente vê que essa tubulação aqui do, 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 da turbobombo de metano, ela agora é praticamente inteira aqui, ó. Antes ela tinha umas flanges aqui, em vários pontos aqui, e agora ela vai ter uma flange só aqui na parte superior, tá bom? Essa tubulação inteirinha aqui, ó, ficou, é, inteiriça. É uma peça inteira. Isso aqui, é, é uma simplificação que eles foram fazendo pra ganhar uma série de performances muito loucas. E aí você fala assim, como, isso não tende a dar mais problema, por que que todo mundo não faz isso? Porque isso é difícil de fazer. Você tem que construir muitos motores, muitos motores mesmo, pra você conseguir identificar onde você consegue melhorar ele e valer a pena você construir aquilo. Às vezes os caras chegam lá e falam, pô, cara, dá pra melhorar o motor aqui, né? Mas, putz, a gente não vai fazer mais 150 desse. Então eu não vou gastar um tempo de produção de prototipagem escambal pra fazer, ah, é, essa modificação. Então fica por isso, entendeu? Não é por falta de vontade nem nada, mas é mais porque às vezes não compensa. Às vezes os caras vão fazer, sei lá, 50 motores toda vida de um foguete aí. Coisa que não é, é o caso do Starship. Já fizeram mais de 400. Então eles vão enxergando coisas que dá pra melhorar com os testes e tudo. Poxa, que a gente consegue deletar um componente aqui e passar mais ou menos ali. Tá? E o principal ponto que mudou aqui foi a integração de várias dessas tubulações menores aqui, que já estão espalhadas, dentro do corpo do Raptor. Tá? Então isso aqui tem muita impressão 3D que é utilizada aqui, engenharia de altíssima precisão, tá? Pra você conseguir embutir todas essas tubulações necessárias aqui, que são muitas. Parece muito, de verdade. Esse motor parece que tá faltando muita coisa. O Elon já tinha falado isso algumas vezes. Então você vai ter alguns pontos aqui que estão mais robustos, né? Eles fizeram esses dois discos aqui unidos, né? Como se fossem um oito aqui unido. Aqui você vai ter entrada do metano, aqui você vai ter entrada do oxigênio líquido, aí a câmara de pré-combustão tá aqui, a câmara de combustão tá aqui, aí você vai ter vários outros pontos ali menores, cara, e pouquíssimas tubulações passando por fora do motor. Aqui você vai ter uma que é do resfriamento da tubeira que passa, e uma outra ali que, cara, é assim, eu olhei essa foto aqui nas últimas duas horas, pra conseguir extrair o máximo de informação para vocês, e eu ainda tô muito surpreso como que eles conseguiram chegar a algo tão, mas assim, tão bem, como que chama? Tão simples, visualmente falando. Não tá falando que ele é simples de construir, muito pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Mas é uma qualidade, cara, que eu acho que poucas vezes na indústria do espacial, se é que teve, alguém conseguiu fazer algo, uma evolução tão rápida de um motor. Tá lembrando que o primeiro voo do Starship foi em 2017, ainda do Hopper ainda, né? Ou seja, de lá até são sete anos. Pô, sete anos é bastante tempo. Sim, cara, mas olha a evolução disso. Disso de um Raptor desse aqui, pra esse, pro Raptor 2, agora pro Raptor 3, que é algo bizarro. É assim, esse aqui já é o SN1, né? Então, isso aqui já é uma versão de produção, já não é mais um protótipo, pelo que tudo indica. Então, aqui ele já tinha, tá vendo? RC86, aqui é um Raptor Center, número de série 86. Aqui, já é uma versão, onde ele já deve estar fazendo isso aqui, em quantidade. Óbvio que se tá saindo um agora, porque eles já estão nos 20, tá ligado? Aquela coisa, ou até mais. E aí a gente pode ver isso aqui aparecer em Starbase, num futuro meio breve, tá? Porque, não tem motivo pra isso não acontecer, tá bom? o Starship versão, o Starship versão 3, 2, na verdade, já deve utilizar esse motor, nos seus testes, talvez já, pelo menos no começo, não, mas, num futuro breve, já deve entrar esse motor aqui, porque ele vai ter muito mais potência do que o Raptor atual, tá? E isso é um dos objetivos pra SpaceX subir, a capacidade de carga do Starship, para onde eles esperam, vale lembrar que o Elon falou que o Raptor, ele ainda não, o Starship ainda não tá com as 100 toneladas de capacidade de carga e tudo mais, a diferença de empuxo aqui, do Raptor 1, era assim, é 185 toneladas força, o 2 foi pra 230 toneladas força, o 3 tá indo pra 280 toneladas força, cara, é, putz cara, é muita coisa, é, em tese, né, eles falaram aqui que, que 269, é o número que eles, que conseguiram atingir, mas o Elon falou que isso ia subir e tal, então, é, é simplesmente incrível como a SpaceX tem conseguido fazer avanços, a passos largos, uma área que é extremamente difícil, cara, a área de motor, é, é a parte mais complicada do foguete, por mais que tenha várias coisas complicadas, não é diminuindo as outras coisas, mas, mas olha isso, cara, eu falei, parece uma animação, velho, é, é muito louco, olha essa junção aqui, dessa, da saída da, da turbobomba, aqui da, de, de metano, aqui é toda a conexão na parte superior, aqui é o engate onde fica o motor, onde é feito o engate do motor, que estão as, onde é colocado no corpo do foguete, isso tudo é para melhorar o Raptor em vários quesitos, tá, tem algumas coisas, é, que são, ah, relevantes, você nunca pode poder medir um foguete, puramente, por, por uma, por um único dado, mas você tem um impulso específico, tá, que é uma forma de você medir com o seu rendimento, você tem o, Trust Weight Ratio, que é basicamente o peso potência dele, ou seja, quanto, ah, maior foi isso aqui melhor, ou seja, o ISP também, quanto for maior melhor, a massa total, né, você vai, quanto menor ela for, melhor, e só, e aqui, e o empuxo, ou, 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 que é óbvio que ele é sempre quanto maior melhor, né, agora, se você tem uma massa baixa e um empuxo alto, você vai ter esse Trust Weight Ratio muito alto, tá bom, e qual é o motor hoje que tem isso aqui muito, 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 muito bom, o Merlin do Falcon 9, e o Elon falou um bom tempo atrás, que o objetivo deles era, para eles chegarem onde eles estavam no Merlin, é demorar um pouco, tá, mas eles iam conseguir chegar, de acordo com ele, talvez no 4, no 5, então, para você ver como ainda deve ter coisa para melhorar, agora, o que que vem, como eles conseguiram integrar tanto essas tubulações aqui, sabendo que tem toda essa dificuldade, bom, é basicamente, impressão 3D em muita coisa, aqui, tá, principalmente, no corpo principal do foguete aqui, né, tem coisas que não tem jeito, mas eles foram integrando várias dessas tubulações, ao longo do corpo, só que, com o método tradicional de usinagem, você não vai conseguir fazer, porque como que funciona a usinagem tradicional, ela é um método chamado destrutivo, então, você tem um bloco ali, e você fala assim, eu quero fazer um buraco aqui, ó, para fazer essa peça, né, tirar isso aqui fora, você tem que ir lá com uma broca, e essa broca vai destruir isso aqui, né, ela vai arrancar isso aqui fora, e você vai ter essa peça aqui, agora, no método aditivo, que é a impressão 3D, você consegue, camada por camada, né, você vai construir uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, aí chega uma hora que você só constrói isso aqui, paralelamente, você constrói isso aqui também, e aí você, vai ter uma peça, muito boa, isso aí, aí, só que o método que eles utilizam, de impressão 3D aqui, é o SLS, tá, para quem conhece, vai ser, que é o método de sinterização a laser, tá, é um pó, e toda vez que passa, né, o pó fica ali, ele passa um laser em cima, esse laser, ele vai, é, solidificar esse material, ele vai fundir esse material, e aí você passa outra camada de pó, e assim, por diante, tá bom, você vai construindo dessa maneira, e você também não precisa de suporte, é, porque o próprio pó, acaba, segurando ali, todo o entorno, então é um método muito bom, muito reaproveitável, porque todo esse pó que não é utilizado, ele pode ser reutilizado depois, então ele não tem, a perda é muito pequena, do ponto de vista de material, tá, o equipamento são muito caros, muito complexos, é, é, a nível, a esse nível, né, nível industrial pesado, que nem o da SpaceX, mas, é, tem sido, é, algo, assim, revolucionário na área espacial, a impressão 3D, seja por método aditivo tradicional, que é o FDE, que é o método, por exemplo, que é um dos métodos, né, que a, a Relativity Space usa, ou até o próprio método SLS, que é o mais comum, que se usa, nesse tipo de indústria, que traz resultados excelentes, tá bom, e óbvio, tem muita coisa aqui, que é fabricada, método, né, de, esquenta, dobra, e por aí vai, mas, mostra um nível de maturidade, muito grande do projeto, tá, isso aqui não é fácil de construir, nem para a SpaceX, tá, agora, se esse Raptor 3, se mostrar como ele, ele tem se mostrado de potência, e for da confiabilidade também, porque tem outra coisa, lembra que eu falei lá no começo, sobre, quanto mais coisas você tem, mais pode dar problema, o fato de você ter, poucas coisas aqui, você tem menos chance, de, alguma coisa falhar, então vamos supor, ele pegando aquela foto, do Raptor 1 ali, que eu mostrei, que está aqui ó, esse monte de tubulação aqui, o que que acontecia, nos primeiros voos do Starship, você tinha, um monte de vazamento, que acontecia, ou alguma tubulação, que dava problema, porque ela estava exposta, então ela poderia estar exposta, o que? a detrito, a calor, ou até a temperatura alta, tem material que esquenta, esfria, esfria no tempo muito rápido, você tem fadiga, e aí ele racha e já era, tá, e aí trinca e acabou, então a gente viu muito isso, no começo do Starship, dos voos do SN8 para frente, motor pegando fogo, tá, também nos SNs mais antigos, até nos 5 e 6, já tinha alguma coisa também, então eles foram reduzindo isso, por quê? porque aí, quando você tem um problema, na tubulação dessa aqui, que vaza e pega fogo, o do lado pega também, o motor do lado pega também, e vai dar problema e tudo mais, e aí vai dar dano, e aí começa o efeito cascata, e aí cabum, então se você tem um sistema mais simples, que funciona igual, tá, você vai ter uma confiabilidade maior, pelo menos nesse quesito, aqui tem uma série de questões, sobre a dificuldade de produção disso aqui, e como que a SpaceX vai, conseguir produzir tantos nesse tempo, que ela fala de um dia, um motor por dia, e por aí vai, mas, se a coisa for como a SpaceX tem feito anteriormente, esse motor já nem é fabricado mais, é o que tem lá de estoque, nesses dois, esse aqui na verdade, o Raptor 2, então o Raptor 1 já era, mas, então, eles, não estão, Bobionem estão fabricando mais o Raptor 2, deve ter lá, sei lá, sem estoque, pifou, tira, põe outro, por aí vai, e assim por diante, mas, focar nisso aqui, esse objetivo deles, é, é simplesmente, fabricar, desenvolver coisas novas, melhorou, descarta o anterior, vai para frente, ah, isso aqui não deu certo, cara, vamos melhorar isso aqui, continua, descarta isso, continua, é errar rápido, para consertar rápido, tá bom, então, é algo, muito, muito louco mesmo, de acompanhar, o desenvolvimento da SpaceX, e vamos ver, quando que esse Starship vai entrar, é, vai algum, quando algum Starship vai receber, esse motor, eu acredito que a V2 vai receber, porque já tem um aumento de potência na V2, tá bom, se isso vai rolar, não é um tempo que vai dizer, mas, quero saber a sua opinião, curtiu esse Raptor aí, todo, simplesão visualmente, lindo, maravilhoso, nem parece um motor de foguete, cara, parece um motor, até já está, de brinquedo, de tão, de tão limpo que é, deixa aí nos comentários, mande o seu, o seu like aí, para a gente, e, mande um pix aí, na parte superior, tem o nosso pix, para você contribuir, para a gente continuar fazendo, mais e mais conteúdos legais, para você, sobre o mundo do espaço.